Olá pessoal, Estúdio Motto, sou o professor Mário Lima com mais uma questão, dessa vez de geometria pedida no vestibular da Universidade de Ceará. Uma questão não é difícil, simples, uma questão simples, mas uma questão boa, porque ela dá margem a você pensar de diversas formas, diversas maneiras. Uma das maneiras que nós temos para pensar essa questão seria o seguinte, seria nós aplicarmos, vou chamar de primeira solução, aplicarmos a lei dos cossenos, vou chamar esse ângulo aqui de teta, porque ele pede a medida em graus do maior dos ângulos internos do triângulo, o maior dos ângulos está oposto ao maior dos lados, se o maior dos lados é 7, o maior ângulo é oposto a ele, e aí basta você aplicar a lei dos cossenos, 7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, 2 vezes 3 vezes 5, com selo de teta. E aí a gente resolve o problema, com certeza nós vamos resolver o problema, isso vai dar 49, é igual a 9, é igual a 9, mais 25, e aqui 30 cosseno teta, tá? Bom, teremos 30 cosseno teta, igual a 34 menos 49, menos 15. Então o cosseno teta é negativo, menos 6. Já era de se esperar esse cosseno negativo, né? Porque esse triângulo, ele é o bituzângulo, ó, 49 é maior que a soma de 5 ao quadrado com 3 ao quadrado, 9 mais 25, 34. Então se teta é menos meio, cosseno de teta, é porque teta é um ângulo de 120 graus. Essa seria uma opção, uma opção de uma solução, tá? Bom, uma outra solução que a gente poderia encaminhar, seria a solução por área. Repara, a área desse triângulo, a área desse triângulo, ela pode ser dada por esse lado 3, vezes esse lado 5, seno do ângulo que os dois lados formam, sobre 2. Tá? Por outro lado, a mesma área, ela pode ser obtida através da expressão P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. A raiz quadrada disso. É o famoso radical de Eron, onde P é o semiperímetro, a metade do perímetro, e ABC os lados. O perímetro da 6, 5, 3, 8, 7, 15. Então, o semiperímetro é a metade, 15 meios. Então, fica 15 meios, que multiplica 15 meios, menos A, que é 10 meios, 5. 10 menos 6 meios, que é 3. E 10 menos 14 meios, que é o 7. 10 não, não. Perdão, 10 não, 15, né? 15. 15 menos 6. Semperímetro é 15. E 15 menos 14 sobre 2. Peraí, que aqui tem outro erro. 10 sobre 2, dá o lado de 5. 15 menos 6, é o dobro aqui. 15 menos 14. Tá certo. Raiz disso. Tá? Então, a área desse triângulo vai ser 15 meios vezes 5 meios, vezes 9 meios, e vezes 1 meio. bom, quanto vai dar isso? No denominador, 16, a raiz é 4. 2 ao quarta, a raiz é 2 ao quadrado. Aqui dá 5 vezes 3, 9 raiz é 3. 5 vezes 5, 25, raiz é 5. 3 vezes 5, 15. Ficou um fator 3 lá dentro do radical. 15 raiz de 3 sobre 4. Como a área é a mesma, basta igualar, tá? Basta igualar. 15 seno de teta sobre 2 é igual a 15 raiz de 3 sobre 4. E aí você vai simplificar o 15 com 15, o 2 com 4. Seno de teta é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí você tinha que ver que esse ângulo é obtusângulo, né? Se ele é obtusângulo, o ângulo é o ângulo obtuso. Se fosse no primeiro quadrante, seno de 30 seria, seno de 60 seria a raiz de 3 sobre 2. Como ângulo é obtuso, é o que falta para 180 graus. É o suplemento. 180 menos 60. Ângulo teta, 120 graus. Tá aí, né, gente? De uma maneira ou de outra, dava para resolver o problema. E tem outras soluções se você procurar. Tá bom? Mas o problema é bastante interessante também. Um abraço. Até a próxima.